Eu vou te falar duas coisas, você pega. Na primeira, eu quis a gente chamar a Raimbo Mélio, o Andrés, o Canóis, porém eles se casaram, se amizaram, casam bem. É uma alegria, eu fico feliz quando eles se casaram, então é incrível. Aleluia, foi antes de ontem, foi isso que eu me lembro, antes de ontem. Eu me lembro que estava ontem, eu me lembro que se fosse, eu ia me dar para mim ter ido, né? Você recebeu uma mensagem? Fiquei triste por não poder ter chegado lá, de verdade, quando eu vi as fotos aí, eu fiquei mais triste, porque não tem consciência de chegar. Mas, meu coração estava lá. Ainda liguei, mas ninguém atendeu depois que ele me deu. Queridos, nós vamos apresentar a vida desse casal, nós vamos abençoá-los nesse momento. Estenda a sua mão para cá e nós vamos ministrar bênçãos sobre a vida deles. Que esse casamento cure eternamente. Não simplesmente até que a morte os separe, como é costume dizer nas cerimônias, mas que ele entre pela eternidade. Amém? Glória a Deus. Estenda a sua mão, nós vamos falar para eles agora. Senhor amado, Senhor amado, nós apresentamos a vida de Mery, a vida de Anderson. Que a tua bênção, Senhor, da glória esteja sobre este lar, sobre este casal, sobre esta família. Ó Deus, faz eles prosperarem o lar para a glória do Teu nome. Que toda sorte de bênçãos espirituais e materiais sejam derramadas sobre a vida deles, para a glória do Teu nome. Ó Deus, bendito que o amor na vida deles seja multiplicado para a glória do Teu nome. Amém. Satisfação e desabenção. A segunda coisa que eu queria falar, bem rapidinho, antes de nós ouvirmos o louvor sobre o nosso presidente Júlio e as ofertas serem intercunidas. Irmãos, há uma campanha que nós fizemos para a abertura das duas novas congregações. Nós arrecadamos até agora, só dessa igreja, R$ 2.200,00. Desses R$ 2.200,00 nós enviamos R$ 800,00 para a Sulumim, para que fosse comprado material de construção. Então nós temos R$ 1.400,00 ainda. Só que nós ainda precisamos comprar cadeiras para os dois tempos e levantar recursos para fazer uma pequena reforma no Templo do Barro e concluir o Sulumim, mais o aluguel do Templo do Barro. Só o aluguel custa R$ 2.000,00. Então só para fecharmos o aluguel, nós estamos precisando ainda de R$ 600,00 para podermos fechar o valor do aluguel e começar e continuar com o restante com o recurso para as outras coisas que vão ser necessárias. Então eu gostaria de agradecer aqui a todos os irmãos que pegaram o envelope dessa campanha. Nós também iniciamos essa campanha na Igreja de Cajueiro Seco. A Igreja de Cajueiro Seco está também empenhada. Nós não temos nenhum retorno ainda dos valores que já foram arrecadados lá. Mas essa semana nós contactamos o pastor Josinaldi e pegamos com ele e atualizamos essa prestação de contos que nós sempre gostamos de fazer para que os irmãos sejam cientes de onde está sendo investido o recurso que vocês têm ofertado com tanto amor e com tanto carinho na obra de Deus. Essa semana também nós atualizamos... Pode entregar para a gente. Nessa semana também nós atualizamos... Vamos atualizar as fotos dos tempos para que os irmãos vejam o andamento das obras. Amém? Nessa sexta-feira eu estou entrando em contato... Nessa quinta ou sexta-feira eu estou entrando em contato com o proprietário do Salão do Barro e estou pedindo para que o pessoal me envie fotos novas. Eu mostrei para vocês as fotos de como estava o tempo e eu quero mostrar como é que ele está agora depois dessa semana. Para apenas uma semana talvez não tenha muita diferença, mas a diferença que tiver você vai perceber nas fotos. Amém? Então se você ainda continua com o seu envelope, está aguardando receber o seu salário. Amém? Deus te abençoe. Assim que estiver disponível, você coloca a oferta que Deus colocou no teu coração dentro desse envelope. Eu volto a salientar. Não coloque o seu dízimo dentro desse envelope. Certo? É uma oferta específica para esses tempos, a abertura desses dois maus tempos. Então não coloque o seu dízimo nos envelopes. Amém? E oferte aquilo que Deus colocou no seu coração. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que Deus abençoa aquele que está com alegria. Na Carta aos Coríntios, ele diz isso. Então que nós possamos com alegria ofertar para o Senhor. Com alegria porque é uma satisfação ofertar para a obra do Senhor. É um regozijo ofertar para a obra do Senhor hoje. Em breve, assim que nós terminarmos essa campanha da abertura desses dois novos tempos, acredito lá para o mês de abril ou maio, eu vou trazer uma jovem de surubim para cá, para ela testemunhar do que Deus fez na vida dela com o departamento infantil. Eu queria que a irmã Andressa e a irmã Beste, no final do curso, falassem comigo que eu quero mostrar quem é essa jovem para vocês, para que vocês conheçam. Essa jovem, ela cuida das crianças em uma das nossas congregações no Coqueiro, na cidade de Surubim. É uma jovem de aproximadamente 20 anos, 19, 20 anos, mas aparenta bem menos. Aparenta até uns 15 anos. Essa jovem levantou quase 2 mil reais sozinha para construir duas salas de escola bíblica dominical no fundo da igreja do Coqueiro. Ela levantou quase 2 mil reais sozinha. Ela não é influente, ela não é dona de empresa, ela não é uma pessoa da sociedade, política, ela não é uma pessoa que tem influência, ela não é obreira, não é pastora, nem auxiliar, ela não tem nenhuma coisa que há destaque. Mas ela tem um desejo no coração dela. Ela tinha um sonho. E ela sozinha levantou quase 2 mil reais para construir essas classes de escola bíblica dominical, para acolher as crianças que ela toma conta. Ela vai ter... Eu vou te fazer questão de trazê-la aqui. Ela... Ela diz que a cada culto que ela chegava, tinha uma criança a menos no departamento, porque as crianças iam se desmotivando, por não ter estrutura na igreja para a cultura pelas crianças. E aí a cada nova, novo culto, ela perdia uma criança para o mundo, porque ela não tinha... Os recursos eram escassos. Então eu separei aproximadamente 200 reais de material para a escola bíblica, para mandar para ela. A irmã Andressa vai separar alguma coisa também. Nós vamos abençoar também essa congregação do Coqueiro. Não vamos envolver agora nada nessa campanha para não sobrecarregar. Mas essa jovem vai me testemunhar aquilo que Deus fez na vida dela, até para nós percebermos o quanto nós podemos fazer pela obra de Deus, e às vezes não fazemos. Porque uma jovem, sozinha, conseguiu levantar esse recurso. Para construir essas classes, é a obra de Deus arde no coração dele. Arde também no meu coração. E eu tento fazer com que essa brasa que tem dentro do meu coração passe para o coração de vocês, para que nós possamos ver a obra de Deus prosperar, crescer, ampliar e o reino de Deus ser anunciado, ser espalhado por toda a terra que é o que Jesus Cristo nos pediu, nos mandou, nos ordenou. Amém? Queridos, coloquem a sua oferta, o seu dízimo e a sua oferta para a campanha da abertura das duas novas congregações. Amém? Glória a Deus.